Música Vamos então ao próximo combate E agora a categoria até 63 quilos No corner azul Representando a Black Tiger Nami Laje Nami Laje E o seu adversário O cor é vermelho, representando a Academia White Tiger, Wallace. O cor é vermelho, representando a Academia White Tiger, Wallace. O cor é vermelho, representando a Academia White Tiger, Wallace. O cor é vermelho, representando a Academia White Tiger, Wallace. O cor é vermelho, representando a Academia White Tiger, Wallace. O cor é vermelho, representando a Academia White Tiger, Wallace. Guarda! Parou! Tira! 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 Solta a mão! Solta a mão! Guarda! Vem! Vem! Guarda! ... Guarda! Cantar o campeão, então não vai acabar. Acarna do estupeiro! Fala uma bolsa, não é uma bolsa campeão! Retira a bola! 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 Respute! Postura! Bora! Bora! Bola! 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 Vai com ele! Vai com ele! Bola! 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 Vai! Verte! Se, você viu, você tá acaparado? Isso não foi! Não foi só, senão foi o mais. Não foi só nada. Não foi só uma vez, o esperança é o piano, o caro é isso que o cara não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.